Fala galera, goleireiro 06 aqui, começa o novo Fala galera, goleireiro 06 aqui, beleza? Vou fazer mais um review aí pra vocês, um unboxing, né? E um review pequeno e uma análise De uma nova luva aí que eu adquiri, beleza? Tinha comprado outra, mas acabou que não deu certo Tamanho ficou bom Vamos ver essa daqui então, puxou Tá na mão galera, tá dando pra ver aí? Essa aqui é a luva da Goalkeeper N1, modelo Zeus Beleza? Beleza? Aí ó Fechou? Tá na mão? Então, por que que eu tô trocando de luva galera? A minha tá só bagaça Guerreirinha Paguei bem barato nessa luva aqui Comprei na Decathlon Aí ó, só o pó Mas salvou muita pátria Posso reclamar não Beleza? Bom, vamos lá Ela vem nesse embalagemzinho aqui Beleza? As informações aqui estão em inglês Vamos me adiantar muita coisa I don't speak English My French E aqui a luva, né? Que é o que interessa Aí sim Parece ser da hora Aí galerinha Ela tem uma palma estendida aqui A cinta É aqui na parte de trás Show Isso aí E o tamanho é 11 Parece que vai ficar top na minha mão Vamos ver aqui Caraca, velho Perfeita, galera Perfeita, perfeita A parte de cima dela aqui é da hora É bem firme Ela vem aqui com O plástico aqui Protegendo a palma, né? Depois tem que fazer uma pré-lavagem nela aqui Antes de usar a primeira vez Certo? Acabar de fechá-la aqui Goleiro 06 Aí, ó Tá achando aqui Top, galera O que vocês acharam da louvão aí? Deixa nos comentários, pô Tô até com uma bola aqui Mas não vai dar gripe, né? Lógico Por causa do plástico Mas Tá aí Vamos ver se é Se a outra palma tá ok E ela gruda bem na mão, viu, galera? Por dentro, acho que ela tem um silicone Tava vendo É monstro Vamos abrir a outra aqui Aí, ó E pra quem estivesse perguntando Do ângulo que eu tô gravando aí, galera Tô com a câmera na cabeça, viu? Pra tentar dar uma imagem melhor pra vocês aí Não sei se vai ficar bom ou não Aí O importante é gravar O ângulo É o de menos Aí, galera Personalizadinho aqui, ó Goleiro 06 Fechou Palminha aqui Vamos ver se ela Vai que eu tenho uma mão maior que a outra, né? Você sabe Perfeito também Top É, galera Parece que ela deve abraçar bem, ó Na hora que você vai fazer a pegada, né? Com a bola Isso aí, galera Isso aí, galera Show Gostei Paguei um precinho bom na luva E já vai me salvar a pátria Comparando ela A minha luva antiga A minha luva antiga Isso aí, galera Tá na mão Quem gostou Deixa o like Fechou? E sempre que tiver Como postar conteúdo novo aí E diferente Eu vou estar postando Fechou? Luva N1 Gokeeper Zeus Review Tá na mão E valeu